Boa noite. Obrigado. A gente vai contar um caos pra vocês. Chegando o favor, rindo o redor da dor. Eu sou mulher que pode, mas me torne cantador. Foi se acercando mais perto pra morriar e parar. Pra que ele deduzir quieto no estranho a pontear. Foi uma vez na madrugada que o nosso pergunteu. Diga lá, meu camarada, como tal, grito ao Senhor. Porra, peito com sorriso, prontamente promedeu. Se tu queres ver o risco, vai voltar a se envolver. Só que existe um plano de ter a minha sentada. E depois de sete anos, volto aqui pra te buscar. Tinha um novo autoritário. Foi me apertando a mão. No dia de São Gonçalo, meia-noite ao Brasileiro. Dizendo que isso sumiu, ele desapareceu. Só então o monstro viu que grande erro pra cometer. De fato, um avião, ele desembaraçou. Mas sabiam que na história não seria o que pensou. Não, 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 não. Passou sete primavelas do dia de São Gonçalo. O jovem teve a ideia que poderia salvá-lo. Antes da hora marcada, o parla de eleitor. Saindo sem dizer nada, o parla de eleitor. E uma hora depois, sem ter entendido nada. Apareceu o avó com sua viola encantada. E agora eu vou consumir isso. Se não trouxe a mulher. Como vou fazer isso? Tô atrás desse mulher. Eu retornei aqui agora, pra cumprir o combinado. Tão calor contínuo embora. Dentro dos povos, ao malvado. Minha paz foi cumprida. Desde a hora da estação. O que salvou minha vida. Foi o horário de vernão. Minha paz foi cumprida.